O evento tem como luta principal o desafio entre Damian Maia e Ryan LaFleur. A segunda luta principal será o embate entre Eric Silva e John Kolchak. Damian vive bons e maus momentos no UFC. Após aplacar uma sequência de três vitórias, o brasileiro amargou duas derrotas consecutivas até voltar a triunfar em maio do ano passado. Considerado um dos melhores lutadores de jiu-jitsu no mundo, Maia não está conseguindo finalizar os seus oponentes como quer, usando o que sabe fazer melhor. Hoje em dia, o cara, quando ele luta, vai para o chão comigo, ele vai tentar segurar e amarrar para esperar voltar em pé. Ele sabe que se acabar o round, a luta vai ser separada e vai voltar em pé. Então, a estratégia faz parte do jogo, mas isso com certeza se torna mais difícil a finalização. O oponente, o americano Ryan LaFleur, faz a primeira luta principal da carreira no UFC. Contra Damian Maia, ele pretende mostrar todas as armas que o mantiveram invicto até agora. Um pouco desconhecido do público brasileiro, ele promete dar um show no UFC amanhã. O veterano Eric Silva estreou no UFC com vitória relâmpago em agosto de 2011. E de lá para cá, alterna constantemente derrotas e vitórias em sequência, que, caso mantido, apontaria para um novo tropeço nesse sábado, diante do veterano John Kolschak. Situação que tem tudo para mudar, de acordo com o Capixaba, que mora no Rio de Janeiro. Previamente escalado para enfrentar Ben Sanders, Eric aceitou permanecer no card, apesar da troca de oponente às vésperas do show. E para isso, contou com a ajuda do renomado peso médio Ronaldo Jacaré, que serviu de esparrem principal para o confronto. O treinamento em si não muda tanto, porque o treinamento a gente treina de tudo, né? Independente de quem a gente vai lutar, a gente tem que treinar jiu-jitsu, maitai, boxe, todas as modalidades. Então a gente treina todas as modalidades. É lógico que na parte da estratégia a gente muda. Sem dúvida quem rouba a cena dos já famosos lutadores é esse peão. Isso mesmo, antes de ser lutador, Alex Calboy domava touros em barretos. Depois de uma briga de rua para defender a família, um amigo o aconselhou a procurar uma academia para afiar os punhos. Comecei o MMA, comecei a fazer umas lutas em Minas, umas lutas aí sendo reconhecido. Aí, meu irmão, a bagaça foi andando de uma tal maneira, graças a Deus, que está dando o resultado que eu plantei lá atrás, me ajudaram a plantar. E ele tem motivos de sobra para comemorar. É a sua estreia no Ultimate. Alex Calboy demonstrou muita empolgação durante a coletiva. Na conversa com os jornalistas, ele garantiu não se importar com o convite de última hora da organização, e muito menos em ser o azarão do duelo. Estou no melhor evento do mundo, velho. Tem hora que a ficha não caiu, tá ligado? Fico lá no quarto olhando assim. E aí E aí